Agora chegou uma parte bem legal da nossa aula para colocar em prática. Aqui vou trabalhar com uma harmonia bem fácil para você se acostumar com a escala menor melódica, certo? É bem mais fácil que os exemplos anteriores que nós vimos, certo? Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma, nossa harmonia será dó menor com sétima e nona e aqui nós vamos utilizar o dominante alterado, no caso o sol sete alt. Nesse caso, sol sete com quinta aumentada ou décima terceira bemol, como você achar melhor, certo? Aqui nós vamos aplicar pentatônicas no braço do instrumento, na tonalidade de dó menor. Aqui cabe também a intenção dórico sobre ele, certo? Utilizando o eixo do campo harmônico de si bemol maior, utilizando as escalas, assim, a intenção de dó dórico, beleza? Você também pode aplicar a escala de dó menor melódico sobre esse acorde. E o nosso ponto alvo é o sol sete, quinta aumentada, onde nós vamos utilizar a escala de sol superlócrio, que é o sétimo grau do campo harmônico de lá bemol menor melódico. Então, para esse início, eu aconselho que você comece a pensar de forma mais simples. Vamos aqui trabalhar com as pentatônicas, certo? De dó menor no braço do instrumento e aplicar a escala menor melódica sobre o sol alterado, beleza? Então, vamos aos poucos. Vou fazer uma improvisação bem simples, bem na manha, pois o playback possibilita um repouso bem maior em cada acorde, onde ele vai ficar dois compassos em cada um deles. Então, fica bem fácil para você prestar bem atenção na mudança dos acordes e, consecutivamente, na mudança das escalas, beleza? Então, vamos se divertir. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!